A Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços artesianos e também de marcação de poços com aparelho de geofísica que faz uma espécie de raio-x do seu terreno perfura até 150 metros e deixa o poço pronto para ser usado A Prisma Poços fica em Campina Grande, mas atende Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco Mais informações, orçamento, ligue ou chame no WhatsApp Vamos lá né pessoal, depois de agradecer aos nossos colaboradores aí, patrocinadores do canal Vamos lá, a pesquisa de preço do gado na Feira do Gado de Jataúba, Pernambuco E hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022 Um bocado de gado aqui hoje, muito gado aqui hoje na feira Vamos entrar aqui nos currais para a gente conversar aqui com os fazendeiros Os criadores que estão vendendo aqui, os gabiões E vamos começar aqui fora, olha Começar aqui fora com a nossa junta aqui Olha aqui juntando aqui bonito, olha Dois animais bonitos aqui, olha Dois animais bonitos aqui, olha Dois animais aqui bonitos, olha Dois bichos grandes Dois bichão gaúdo aqui E é do Sérgio Geraldo aqui Ele está preocupado ali sentado numa cadeira ali Bom dia Sérgio Geraldo Quanto está a sua junta aí Sérgio Geraldo? Dez e quinhentos Quanto? Dez e quinhentos o aparelho, os dois né Dez e quinhentos os dois pessoal, olha aí Eles são manso? Mansa garantida Mansa garantida aí, olha Mansa garantida pessoal Qualquer coisa Procure o Sérgio Geraldo aqui na feira de Jataúba, viu Aqui, ó Mansi todo aí Bem pertinho aqui Deixa eu ver, né Manso demais pessoal Manso demais Manso, 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 manso perdido Sérgio Geraldo, obrigado, viu Muito obrigado Sérgio Geraldo Sérgio Geraldo, pessoal Ele não Ele prefere que o pessoal venha negociar com ele Na feira, viu Ele não gosta de deixar contato com o telefone Precisa que venha negociar com ele Na feira E aqui fora tem mais Esses três Tem três com preço no rito Três garrotas aqui com preço Sai do moreno aqui do Toritano Ah, mil e oitocentos Ah, mil e oitocentos pelo outro Olha aí, pessoal A mil e oitocentos Tá bonito mesmo, viu Primeiro aí Olha aí Três garrotas de primeira qualidade mesmo Capa de revista Top, é top São bonitos, são bonitos Trouxe bode e ovelha hoje Só com esse aí, não foi? Isso, valeu, obrigado, viu Muito obrigado Olha aí, pessoal Mil e oitocentos Chegou o pessoal aí pra colocar Pra isso Vamos torcer Pra que ele venda, né E vamos entrar aqui pros curral, né pessoal Vamos entrar aqui pros curral Vamos aqui em Seu Nema Cambira Em Gatão Pacheco A turma do mano eu vi que tá Seu Jurandir Vamos ver quem tá aí Vamos lá, né Olha aqui, pessoal Estamos aqui No curral de Seu Nema Cambira Vê que animais bonitos ele tá hoje, ó Vê esse touro aqui Vê esse boi aqui, ó Ó Ih, é manso, ó Manso todo Ó Bom dia, Seu Nema Bom dia, Seu Nema Esse tá quanto, Seu Nema? Foi Esse é R$4,600 R$4,600 Não é manso, né? Manso, perdido Olha, rapaz R$4,600 o bichão, ó Quantas roupas dá? Dá mais de R$15, Seu Nema? De mais ou menos uns R$15,00 pra R$16,00 A caixa dele é pra mais É, a caixa é pra mais Tô vendo aqui, ó Ele é manso Vou passar por trás dele aqui Ele é manso, ó A caixa dele é pra mais É bonitão demais De R$15,00 a R$16,00, né? Meu moleque faz tudo nele aqui Olha Gabriel, monta nele Não, montado não montou, não Eu não tive para as putas aí pra montar, não Mas ele deixa, pelo que eu tô vendo Mas é manso, é manso É mansão E esses outros, Seu Nema? Esses outros aí, a R$4,700 R$4,700 A R$13,300 R$13,500 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 aí já tem galho Mas é tudo animal de R$13,00 e arroba pra frente, né? Tudo em R$13,00 e R$15,00, né? R$16,00 e R$16,00 R$16,00 e R$16,00 e R$16,00 Só um animal bom É, uma caixa boa É, tudo animal bom Tem que montar um boi aí, no imposto, fazer o peso É, é verdade Ô, mãe, ô, mãe, viu? Boiada boa Boiada boa aqui do Seu Nema, viu? E qualquer coisa é só Entrar em contato com ele aí, viu? O contato dele tá aí na tela, pessoal Seu Nema, ele vende animal de todo tamanho, né? Mas ele gosta de animal grande assim Opa, olha pra lá Ele gosta de animal grande, pessoal No caso tem a partir de R$13,500 Se eu não me engano R$13,500 Ou é R$13,600 Na dúvida Você entra em contato com ele ali, pessoal Na dúvida você entra em contato com ele Seu Nema, obrigado, viu? E você fica com ele E venda tudo Valeu Muito obrigado, Seu Nema Vamos nos outros currais, pessoal Vamos lá nos outros currais, viu? E agora aqui Estamos no curral da família Pacheco, pessoal Estamos aqui no curral do gatão Pacheco E o boi tá Tava lambendo aqui a vaca Tava ajeitando a vaca aqui, olha E esse aqui é o curral da família Pacheco Só tô vendo que o gatão tá ali negociando Ele tá ali negociando com a turma A gente pergunta o preço a ele Que ele sempre tira um minutinho Pra falar com a gente, né? Tangei o gado aqui Ver se ele vai, né? Acho que não tem gado brabo por aqui, não Ô, ô Tem, não Gado desboiadeiro é tudo Tudo manso, pessoal Só tem medo deles correndo aí E dá uma peitada no camarada Batida no caba aqui O caba se arrebenta Mas É gado manso Ó, o boi brigando aí, Rú, pessoal Tá um boi pegando aí Aqui, ó Gado de todo tamanho, gente Tem esse aqui menorzinho Eu não sei se é de alguma vaca Tem esse menor também, ó E tem Ó o tamanho desse boi preto ali, ó Tem gado aqui De todo tamanho Vamos ver aqui com o gatão O valor, né? A partir de quanto Tem aqui, né, gente? Ele tá negociando aqui, ó Bom dia, gatão Bom dia, Vendo Desculpa aí atrapalhar você Nada, nada aqui É só batendo papo Ah, só conversando Aí tem gado a partir de quanto, gatão? A partir de 1.500 De 1.500 Aqueles que eu vi ali menorzinho De 1.500 pra frente, né? É Aquele grandão Aquele da sua mais cara Não, não, mas o menino tá pedindo Os 5 boi maiores Pra vender a 4.500 A 4.500 De vender, né? Preço de vender a 4.500, né? Mas também cada um desses tem 15 arroba, tem mais ou menos? Tem De 15 a 16 De 15 a 16 arroba 4.500 O caso tá saindo a 300, né, gatão? Tá saindo a 300, né? 290 290, 300 Quem pede 4.500 Num boi de 15 arroba Mas sempre tem aquele chorinho, pessoal É Sempre cai ali 50, 100 contas Quem vem comprar Sempre pede aquele chorinho Sempre pede Tem a negociação E esse aqui é o curral do gatão Pacheco Da família Pacheco Agradeço demais a família Pacheco Eles são sempre Atenciosos comigo Todo mundo Todo mundo da família Pacheco Eu gosto de todo mundo, né? Dos currais da feira que eu ando Mas tem família que É Família que Se destaca um pouco mais E a família Pacheco É uma delas Que tá sempre Ali dando uma força Para sair para o canal Eu agradeço demais E esse aqui É o gado aqui Da família Pacheco Qualquer coisa É só entrar em contato aqui Com o gatão Que ele tá aqui Valeu, gatão Muito obrigado, viu? Bom trabalho Valeu Bom trabalho para você também Venda seus animais tudinho aí Valeu Vamos lá, né, pessoal Vamos continuar aqui A pesquisa de preço Aqui nos outros currais E aqui, pessoal Aqui estamos no curral de Curral de Seu Valmir E desses outros cidadãos aqui Tem de Seu Valmir Tem de Seu Valmir E desses outros cidadãos aqui Bom dia, Seu Valmir Bom dia, Beto Tá bom, Beto? Eu tô bom Você tem gado aí? Tem Ah, como tá o Seu Valmir E os calção? Os preços de boi lavados Essa aqui Três mil Tem umas bezerra ali Que é a mil e seiscento A mil e seiscento Por causa de mil e seiscento E três mil, né? É, misturado, né? Misturado Aqui tem os outros bradetes também, né? Tem dos bradetes Não sei nem a como é Essa eu não vi a Malerê É muito bem Ó, essa aqui Essa aqui é a dona Pronto Essa aqui tem a partir de mil e seiscento Né, né? Juntando feio de tudo, né? Aí melhorando, né? É A partir de mil e seiscento Aqui, pessoal É Mil e seiscento Seu Valmir Tem de mil e seiscento Tem de três mil Tem de outro Fazendeiro ali Tem de Seu Jusco Você tá só olhando Ou tem dele também? Tem uma bezerra de justa Pronto Tá aqui Bom, chegando aqui, pessoal Você acha de comprar? É, aqui você acha de comprar mesmo Conversa aqui com o Seu Valmir Com o Seu Jusco Com esse outro banhadeiro aqui Tá tudo de jeito do ganho Tudo caba Caba bom Isso Valeu, Seu Valmir Obrigado, viu? Valeu Muito obrigado Tá aqui na feira, pessoal O curral do gatão ali Acabei de sair lá Aqui A turma do mano também tá por aqui, né? Vamos aqui agora, pessoal Aqui na turma do mano, né? Olha, pessoal Tem esse curral aqui Tem um gado melhor E tem vaca ali Vaca parida Sim Mas O boiadeiro que tá lá dentro E esse outro Tão tudo negociando aí, pessoal Aí vamos aqui Só registrar aqui os animais Só pra vocês verem As qualidades dos animais, pessoal E olha a turma do mano aqui Tudo bom, né? Tudo bom Esse é o gado de vocês aqui, né? É Olha aí, olha Não deu o preço, não Hum? Ele não deu o preço Deu não? Eu vim de um Ele vendeu uns aí E tem os outros aí, né? É Tem isso, tem aqueles Pronto Mas qual é a coisa, pessoal? Só ligar pra mano Mano sempre tem grado De todo tamanho, né? Tem, tem Mano sempre tem grado De todo tamanho Ele veio hoje pra aqui, não? Veio não Ele não deu esse caro Ele não veio não Pronto Veio os irmãos dele aí Eu vendi Liga aí pro mano Que ele passa o preço aí pra vocês Amanhã vamos lá e Inverter de novo Amanhã Deus quiser eu tô por lá, viu? Vamos levar gado O importante é vocês que levam gado Não desistir, né? É, não pode desistir E eu vou também começar aí todo sábado Pra ver se ela dá uma aumentada, né? Dá uma aumentada, é Valeu, valeu Obrigado, viu? Manda um abraço lá pra mano Valeu, ragueira Valeu, valeu E esse é o movimento aqui, pessoal Qual é coisa? Mano não veio hoje Mandou um gado por os irmãos dele Já venderam E é só você ligar pra ele Se você quiser Aí você entra em contato aí com o nosso amigo mano Olha o movimento aqui, pessoal Olha o movimento Na feira do gado da cidade de Jataúba Hoje, sexta-feira, 29 de abril de 2022 Vamos ver se Seu Julião Chegou por aqui, né, pessoal? Bem movimentada a feira hoje, olha Bem movimentada a feira hoje Vamos ver se Seu Julião Chegou por aqui Pra gente Poder conversar com ele, né? Mas bem movimentada a feira, gente Daqui a pouco Quase coisa a gente sai aqui fora Olha ali Mostrar A barraca do Galê Galê Mostrar a feira da ração A feira hoje Tá bem movimentada Muito boa a feira hoje, pessoal E olha aqui, pessoal Estamos aqui O currado do Seu Julião Olha aqui Olha aqueles animais que eu botei lá no início Lá no início Olha aqui Que animais bonitos Seu Julião Ele tá aqui E ele tá aqui Bom dia, Seu Julião Bom dia, meu patrão Tá bom? Eu tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus Então tá bom, né? Primeiro é de luxo Vamos lá O lugar é todo Seu Julião Eu tenho de outros criados aí também O meu só é três aqui Só é três aqui Esse boi grande Boi lavrado e o boi pintado Esse grandão Olha o tamanho dele Esse grandão é quanto, seu Julião Tô pedindo seis, setecentos nele Seis e setecentos Tem o lavradão lá, seu Julião Tô pedindo dez e quinhentos nos dois O pintado e o boi lavrado Dez e quinhentos nos dois É, dez e quinhentos Esses outros bezerros aí Melori É desse rapaz É o rapaz aqui, né? É ele Qualquer coisa Se quiser comprar o seu Julião É só entrar em contato com ele lá Isso Julião, muito obrigado Viu? Vá atender lá o pessoal lá, viu? Qualquer coisa que precisar Manda as ordens Na hora Contato com seu Julião Tá aí na tela, pessoal Vamos ver aqui Quanto tá esses outros aqui Do outro cidadão aqui, né? Não tentando botar lá, não Dizer, não Essa semana eu tenho um mole da peste Pra tirar Essa vaca é sua também, papai? É, é daquele cidadão É do outro cidadão lá, né? Pronto E o lugar do seu é quanto? Dois e duzentos Oito e duzentos Aqueles três lá, né? Oito e duzentos Os três lá, pessoal Aqueles três lá Aqueles três que estão ali, pessoal Aí aqui vamos ver o preço Dessa vacinha aqui Com o cidadão Vamos ver se ele faz O preço da vaca aqui pra gente Vem, olha aí A vacuna também tá bonita Viu? Vamos ver se tá A vacuna Tá negociando ali, né? Vamos ver se ele faz o preço pra gente A vaca tá com quanto mesmo? A vaca tá com quanto? Três e quinhentos Três e quinhentos Ela tá parida, amigo? Tá não Tá não Mas tá dando leite? Tá preenho Ah, tá amojadona, né? Tá amojadona, pessoal Três e quinhentos A vaca do rapaz Ah, amojadona Vaca bonita Olha aí Muito bonita aqui, ó A vaca do rapaz E o gado aqui Em geral O gado aqui Em geral Vamos Vamos lá fora, né, gente? Vamos lá fora Olha a ração Olha a barraca lá de comida Vamos lá fora, gente E olha aí, né, pessoal? Depois de conversar com a turma aí Com os boiadeiros aí, né? Vamos mostrar um pouco Aqui fora também, né, pessoal? Eu gosto de mostrar Aqui fora também Pra que vocês vejam, né? Aqui tem um Um cidadão que vem vender A rei também aqui, ó Bota também Um monte de coisa aqui Pra ser um animal Aqui tem o principal Que não pode faltar Numa feira, né? Numa feira de gado Numa feira de animais, né? A barraca Beleza, amiga? Barraca aí De Das comidas, né? Barraca do Galego ali, ó Ah, turma Desconhecido tudo E aí tomando café Bora, Marco? A turma aí Tudo tomando café, pessoal Também gosto de tomar café aqui Nessa barraca aqui do Galego, ó Muito boa aqui Toda semana Hoje eu não vou tomar café Aqui, gente Porque Eu fui convidado pelo meu amigo Alex Alex aqui de Jataúba Ele tem até um canal no YouTube Canal Sítio Busca Pé Convido vocês depois A visitar o canal do meu amigo Alex Aí ele falou que ia lá no sítio dele ontem Ia tirar umas espigas de milhar Esse que tirou lá umas vinte Outras espigas de milhar pra mim Umas melancia Vou passar por a casa dele Vou tomar um cafezinho lá, né? Ele disse que tem uma pomonha lá pra mim Tomar um cafezinho Um queijinho Um cafezinho Um cuscuzinho Tomar um cafezinho lá Daqui a pouco Aí Vou-me embora Passando o domingo, né? Toda semana, pessoal Toda semana não, né? Porque eu tô Eu tô aqui uma sexta Aí na outra sexta Eu tô em Surubim Eu sempre tomo café aqui na Na barraca do Galega Aqui, viu? E bem aqui De lado, ó Bem aqui de lado Fica os carros dos boiadeiros Os carros dos boiadeiros Que é ali Onde aquele cidadão tá subindo É a carregadeira O carro chega aqui Pra deixar o animal Ou pra levar, né? Pra fazer Quando o pessoal compra E bem aqui de lado Vizinho mesmo Pegado com a feira De animais E com a barraca do Galego Tem A feira da ração, pessoal Feira da ração aí, ó A feira da ração De Silagem aqui, ó E tem tudo quanto é ração aqui Na feira de Jataúba, viu? Tem silho de De paia de milho E de maniva É quanto, amigo? É 16 reais 40 quilos 16 reais 40 quilos Tem um saco desse? Ó, rapaz Tá bom, viu? A maniva é 17 A maniva é 17 A maniva é do saco azul, né? Aí a maniva tem mais ou menos Quantos quilos pra chamar? É 25 quilos 25 quilos É um sacão de ração bonitão, viu? Só coisa boa aqui Na cidade de Jataúba Quanto tá de telefone Um amigo teu Tem que vir pra feira? Tem que vir na feira Só na feira, né? Mas toda feira você tá por aqui, né? Certo Pronto, pessoal Aqui procura quem? Zaya Zaya Procura seu Zaya Aqui na feira, viu, pessoal? Olha aí, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado Ali tem mais, pessoal Aqui Só mostrar pra vocês aqui Mais ou menos Aonde funciona a feira da ração Aqui, ó Já tá um pouco tarde O pessoal já tá Já comprou a ração, né? Tem gente que vem Só comprar ração Tem gente que vem vender os animais Aí quando vai Embora pras fazendas Já leva a ração também Só mostrando aqui Um exemplo aqui pra vocês Meu patrão, muito obrigado, viu? Valeu Muito obrigado E aqui é o movimento Aqui, pessoal Na feira do gado De Jataúba Pernambuco Ali na frente Aqui nesse corredor Ali na frente Fica a feira do bode Aí lá vende bode Vende galinha Vende pouco, né? Hoje até pavão tinha Porque eu nunca tinha visto Um pavão aqui na feira de Jataúba Hoje até pavão tinha E é isso aí, gente Agradeço demais aí A todos os colaboradores Patrocinadores do canal Agradeço a todo mundo aqui Que se faz presente Aqui nessa feira de Jataúba Hoje, quem já comprou E já foi embora Quem ainda está aqui Vendendo Quem ainda está aqui Atrás de comprar Agradeço a cada um Dessas pessoas Que estão aqui na feira de Jataúba Hoje Pela atenção Que tem comigo aí A turma Bom dia, Patrão Pela atenção Que tem comigo aí A turma Pelo respeito Principalmente pelo respeito Ao meu trabalho Porque tem algumas feiras Algumas, né, pessoal? Não vou dizer Todas para generalizar, né? Não é algumas feiras, não Tem alguns Criadores De gado De oveira De tudo De galinha Tem algum Um perdido ali No meio de 5 mil Tem um perdido Que não gosta de passar o preço Ou cisne Quando a pessoa chega perto Aí Eu entendo Mas aqui em Jataúba Surubim Santa Cruz Essas feiras que eu vou Campina Grande Todas, né? São tudo gente do bem Tudo gente boa, viu? Agradeço demais A cada um de vocês Agradeço aí Pelos quase 80 mil Inscritos Agradeço aí A seu civilino Já coloquei No início aí O videozinho dele Agradeço o civilino Vai doar Amarrando e Cabra aí Amarrando e Cabra Do valor de 800 reais Angélico Bento Variedades Que vai doar 2 mil reais Quando o canal chegar aí Em 100 mil amigos Em 100 mil inscritos É inscrito Para isso Eu conto com vocês Que estão assistindo Esse vídeo E ainda não é inscrito No canal Aproveita aí Já se inscreva Valeu Um abração aí Para todos Valeu gente E aí E aí Obrigado.